A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL